Muito mal. Eu, na minha experiência, falo, e acho que isto vai de cada um para cada qual, eu não senti, ou pelo menos não vi uma influência gigante na minha tomada de decisão, seja de curso ou seja agora de estar-me a dedicar totalmente ao YouTube e ao digital, eu não senti uma influência positiva, ou neste caso não senti que a escola me influenciou a eu tomar esta decisão, muito pelo contrário. Eu acho que o sistema educativo, a forma como é feito neste momento, é algo muito generalista, é algo que não tem em conta aquilo que as pessoas e acima de tudo os adolescentes querem fazer para o resto das suas vidas. Tem em conta um modelo que é criado de raiz para ser aplicado a toda a gente e depois, cada um, eu não sei se posso dizer as generas ou não, mas cada um que se dizem merda. E eu acho que isso não é de todo correto porque eu, felizmente, tinha as ferramentas e criei também as próprias minhas ferramentas para seguir o caminho que eu acho que é o correto e que eu acho que vai resultar. Mas eu tenho a noção que há muita gente e muitas pessoas da minha idade que não têm essa capacidade, não conseguem escolher o caminho, precisam desse apoio e as escolas não dão esse apoio. Além de que, e falando numa parte mais de universidades, eu acho que as universidades, e eu sinto muito isso principalmente pelos meus amigos, eles estão lá porque têm que estar e não estão lá a fazer aquilo que realmente querem fazer. Não há um clique na cabeça deles de eu vou parar um ano, eu vou me conhecer a mim próprio e depois sim vou investir naquilo que vai ser o resto da minha vida. Porque muito provavelmente, e acho que esse também é um dos grandes problemas fatais do nosso país, é as pessoas tiram um curso e vão para um trabalho completamente diferente só porque têm que ter uma vida e têm que ganhar dinheiro todos os meses, senão não há pão em cima da mesa. E isso para mim é errado, porque eu acho que todas as pessoas têm algo que gostam e se gostarem realmente dessa coisa vão ser boas nisso e vão ganhar muito mais dinheiro nisso do que o que estariam a ganhar seguindo o caminho normal.